Olá amigo, olá amiga! Eu sou o Dr. Rocha, sou médico, pesquisador da relação entre nutrição e saúde. Doenças relacionadas a má alimentação, principalmente diabetes tipo 2, pressão alta por resistência à insulina, obesidade, sobrepeso. São doenças que assolam boa parte da nossa população no Brasil e no mundo. Estamos vivendo nesse momento uma pandemia do coronavírus e eu estou fazendo uma série de vídeos especiais para ajudar você a lidar com esse momento. E antes de tudo, não deixe de subscrever no meu canal aqui, dar um like, compartilhe esse vídeo, vamos espalhar saúde juntos. Eu preciso muito de você para ajudar na minha missão de vida, que é espalhar educação e saúde através das redes sociais. Olha só, qual a importância do controle da diabetes para qualquer virose, inclusive o coronavírus, especificamente, por conta do momento que estamos vivendo? Se você não controlar os níveis de glicemia no seu sangue, o que é que vai acontecer, amigo, amiga? Presta muita atenção. A glicemia descontrolada, principalmente pelo que você come, pelo que você bota na boca, principalmente. A ansiedade também atrapalha, sedentarismo atrapalha, mas 70, 80% é alimentação. Se a alimentação é rica em glicose, se é rica em trigo, se é rica em açúcar, se é rica em alimentos cereais integrais, tudo isso é rica em açúcar. Se você usa muito isso, a glicose sobe. Se a glicose sobe, a defesa cai. Todas as células do corpo são afetadas pelo excesso de glicose. A glicose é tóxica para o corpo. Isso é fato. E então você tem que focar em uma alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis. Eu tenho milhares de vídeos aqui. Milhares não. Mais de 1.400 vídeos. Centenas de vídeos, né? Já passou de um milhar já, para te ajudar gratuitamente aqui no YouTube. Pesquise sobre os alimentos aqui, tá? Mas foque nas proteínas de alto valor biológico e também nas gorduras saudáveis, nos carboidratos fibrosos. Fuja dos carboidratos simples e complexos, porque eles aumentam a glicose, debilitam sua defesa e te dá uma chance muito mais grande de contrair qualquer infecção. Não só de contrair, mas de ter complicações pulmonares, inclusive do coronavírus. Esse é o problema. São as complicações. Te dá uma chance enorme aí de ter doenças autoimunes também. E no caso do corona, de ter formas graves da doença que são respiratórias, derrama, pleura, pneumonia. É muito agressivo esse vírus. Então manter a glicose sob controle é o principal pilar para quem é diabético, para ter uma defesa mais forte, uma imunidade mais forte, para lidar melhor com essa infecção, se você contraí-la, tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Esse assunto é muito sério. Vamos manter a glicemia controlada para combater qualquer infecção, inclusive o próprio corona. Essa etapa vai passar, é uma fase. Estamos juntos nessa caminhada. Curta, subscreva, deixe seu comentário aqui abaixo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Curta, subscreva, deixe seu comentário aqui abaixo.